Eita glória, aleluia, o mundo é o melhor pra nosso Deus, porque ele merece, e tudo aqui é pra ele, aleluia. Se deixou ser levado mesmo, um legado como um ladrão, se deixou ser escarnecido, mesmo tendo amor, e mesmo sempre vencido, me puseram em lutar no céu, o açoitaram como os criões, lhes disseram na cruz. Mesmo se consigo, mesmo sempre vencido, Jesus amou, Jesus amou, Jesus amou, eu não entendo tanto amor, Jesus amou, Jesus amou, Jesus amou. Jesus amou, Jesus amou, Jesus amou, Jesus amou, eu não entendo tanto amor, porque amor viu. Era eu, quem devia sofrer do perigo ali 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 Lá sonharam com os bilhões Me fizeram levar a cruz Mesmo sendo um serido, mesmo sendo um leão Jesus amou Jesus amou Jesus amou Eu não entendo tanto amor Jesus amou Jesus amou Jesus amou Eu não entendo tanto amor Não dá forte É pra ele Ele devia sofrer o perigo ali, era eu Mas ele sofreu em meu lugar Era eu Ele devia sofrer o perigo ali, era eu Ele devia sofrer o perigo ali, era eu Mas ele sofreu em meu lugar Era eu Ele devia sofrer o perigo ali, era eu Ele devia sofrer o perigo ali, era eu Mas ele sofreu em meu lugar Era eu Ele devia sofrer o perigo ali, era eu Ele devia sofrer o perigo ali, era eu Mas ele sofreu em meu lugar Jesus amou Jesus amou Jesus amou Ele te ama, meu dirigente Jesus amou Ele te ama, ele são Eu não entendo como eu entendo Jesus amou Jesus amou Jesus amou Jesus amou Jesus amou Eu não entendo como eu vou Eu não entendo como eu vou Eu não entendo como eu sou A gente vai sentar ali.